Oi, oi meu povo bonito! Chegamos na parte 3 dessa sequência de vídeos aí sobre a minha cirurgia de abdominoplastia e mastopexia. Então, se tu não conferiu o vídeo 1 e 2, eu vou deixar na descrição e nas telas finais para você ir lá depois, tá? Porque tem bastante coisa bacana. Mas continua por aqui, porque esse vídeo aqui, ele é sobre truques e dicas para o teu pós-cirúrgico aí, tá? Coisas que eu aprendi, que eu testei e já vou passar no macete para você. Então, já valoriza deixando aquele like por aqui, tá bom? Se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito e confere aí porque tem muita dica boa, tá? Se liga só! Agora vamos para a parte que eu acredito que é a mais esperada por vocês aqui nesse vídeo, que são os truques, né? Bom, o primeiro truque aqui que eu vou contar para vocês, que eu descobri aí ao longo do meu pós e vou passar aqui, ó, mastigadinho para vocês é isso aqui, ó. Absorvente, isso mesmo. Mas para que absorvente, Tamir? Bom, deixa eu lá que eu vou te explicar. Seguinte, depois que a gente faz a cirurgia, as cicatrizes, elas ficam bem sensíveis, óbvio, né? E aí, o que os médicos e enfermeiros ensinam? É colocar gase. Só que a gase, ela é áspera, tá? E muito fininha. E qualquer coisinha ali naquelas feridas machuca, incomoda, tá? E acaba que ela é muito fina e solta muito aqueles pelinhos. Então, depois, porque ainda está muito úmida a cicatriz, né? Fica soltando aquelas secreções. Acaba que gruda tudo ali, aí você não consegue tirar, fica tudo grudado, uma coisa horrível. E tudo fica sensível, né? Então, o que que tu vai fazer? Em vez de você colocar as gase, você vai comprar um pacotão lá de absorvente. Pode ser o mais barato possível, porque a função dele vai ser outra. Tu vai abrir, certo? Esse meu aqui tem abas, mas aí é melhor usar um até sem abas, mas se tiver abas, o que que cê faz? Destaca aqui, ó. Gira pra trás, tá? Pra poder esconder essas abas. E assim mesmo, ó, desse jeito, com embalagem e tal, você vai lá e vai tacar em cima da cicatriz. Aqui, na barriga, aonde tiver cicatriz, aqui na ponta do peito, no bico, se tiver feito o peito, você vai tá colocando, vai segurar tudo e fechar a cinta. Então, ele vai ficar por baixo, ele vai proteger essas cicatrizes, tá? Do atrito com a cinta e ainda vai proteger também de sair ali a pomada que o médico mandar passar. E aí, tu já sabe que isso daqui vai ajudar até a manter ali o produto no lugar, tá bom? Bacana, né? Então, já vale o curtir aqui do vídeo, aí, por favor. Então, você já deixa o like aí por essa diquinha que eu já vou te passar mais. Vocês podem ver que eu tô com o truque do absorvente? Eu corto ele no meio pra botar no bico, tá? Aqui, ó. Eu corto ele no meio pra ficar menorzinho, que aí eu consigo usar um pros dois lados e não gasto tanto, né? Então, aí eu tô com o truquezinho. Eu boto outro aqui assim no meio pra proteger onde que é o fim dela, né? Aqui assim na virilha também. Próxima dica é pra você, no começo, quando você tá com os drenos ainda. Eu fiquei com três drenos. E, gente, é um saco andar com aquilo o dia inteiro. E aí, me deram dicas de... Leva e bota uma bolsinha e sai andando com a bolsinha o dia inteiro pendurado naqueles troços. E eu esqueci a bolsinha, eu deixava eles caírem no chão, era um saco. E o que que eu fiz? Gente, eu vesti uma calça de moletom no meu marido, bem largona, pra ficar bem confortável, tá? E aí, o que eu fazia? Eu pegava os drenos e enfiava nos bolsos da calça. Entendeu? Porque isso daí é uma boa dica pra quem não sabe onde enfiar o raio dos drenos, que eu já vi gente levando dreno até em sacolinha de mercado no consultório. Juro pra você. A segunda dica aqui é pra conforto na hora de dormir. Gente, conforto não existe na hora de dormir, tá? Mas pra ajudar, eu comprei... Tem gente que compra aquele negócio com uma cama específica pra pós-operatório. E aí, eu entrei, comecei a pesquisar em várias coisas e cheguei a uma conclusão pra vocês economizarem também do jeito que eu economizei, tá? E tem uma adaptação bem mais, ó, baratinha, que é o quê? São os triângulos. O que que são os triângulos? É o que eu vou mostrar pra vocês agora. Confere aí. Tá? Esses daqui são os triângulos. Eu comprei dois. E o que que eu faço? Em vez de eu usar aquela cama lá, cara, eu usava ele nas costas. Aí, por exemplo, eu quero ficar sentada, eu boto ele assim. E aí, ele fica mais alto e eu encosto aqui. Porque não pode deitar 100% pra não esticar a barriga, né? Nos primeiros dias. E aí, eu quero ficar um pouquinho mais arriada pra dormir, eu botava ele assim. E aí, por que dois? Porque aí, o que que eu fazia? Esse outro aqui, ele ficava aqui nas pernas, tá? Então, o que que eu fazia? Eu botava assim, ó. Um eu ia lá, deitava lá, o outro eu botava aqui as pernas pro alto. Então, é só fazer isso. Você encaixa o bumbum aqui nesse meio, as costas ficam ali levantadas. Aqui vai ficar suas perninhas com o pezinho pendurado pra cá, tá? E foi bem baratinho. Se eu não me engano, eu paguei 60 reais em cada um. Eu não lembro onde que eu comprei, mas se vocês quiserem, me perdem nos comentários que eu procuro pra vocês e passo, tá? Mas eu paguei bem baratinho neles e valeu super a pena. Eu usei bastante, eles não estão deformados, estão bem inteirinhos, tá? E eu ainda uso eles aí pra poder ler, pra poder... Quando eu quero editar vídeo deitada na cama, é bem confortável, vale aí pro resto da vida, não é uma coisa que depois não vai ter utilidade, né? Outra coisa sobre a questão de conforto na hora de dormir. Seguinte, eu odeio dormir de barriga pra cima. Só que durante o pós-cirúrgico, o recomendado é que você durma de barriga pra cima, principalmente se você fez peito, tá? Só que eu arrumei um jeitinho aí de depois das primeiras semanas, óbvio, gente, não vai ser nos primeiros dias. Depois da primeira semana aí que eu tava me sentindo mais confortável pra dormir, eu consegui dormir de ladinho, porque eu gostava de dormir de bruxo, mas aí é impossível, né? Então, o que que eu fiz? Não tem essas almofadas assim, tipo uns rolinhos assim, ó? A minha, inclusive, tadinha, tá maltratada. Ela já tá toda amassada, não é mais um rolo. O que que eu fazia? Eu colocava ela aqui assim, ó, pra sustentar o peito aqui do lado e dormia de lado assim, tá? Que aí eu recostava nela. Então, qualquer almofadinha que você tiver pequenininha assim, ou um travesseiro menor... Uma diquinha, anota essa daí, que essa daí é das melhores, tá? Seguinte, essa é pra tu economizar teu din-din. O que acontece? O meu médico, ele falou que eu não precisava comprar aquelas platas, tá? Que são colocadas depois em alguns casos, tá? Ele não pede pra comprar antecipado, ele verifica a evolução, se a cinta estiver marcando, aí ele pede pra comprar. No meu caso, ele falou que não seria necessário. Só que aí, a minha físio, ela arrumou pra mim uma diquinha maravilhosa, que é o seguinte. Espuma. Olha isso. São espumas, tá? E essas espumas, tu tem em casa, assim, geralmente em colchão, já que tá mais velhinho, é... sei lá, uma almofada. Não vai me pegar coisa cheia de sujeira, tá, gente? Um negócio limpinho, tá? Travesseiro que esteja limpo, de preferência já lavado, higienizado, tudo bonitinho. E aí, aonde que eu usei essas espumas? Eu usei em locais que estavam com edema maior. Então, por exemplo, aqui, onde eu fiquei com o dreno, é... aquelas bolsinhas de dreno, eu fiquei com isso aqui mais inchado, mais alto, depois que tirou o dreno. Então, eu usava essas placas aqui, ó, por dentro da cinta, aqui em cima do edema. E aí, fechava a cinta aqui, fazia a compressão, e ele ajuda como se fosse a espuma, né? Como se fossem as placas, tá? Não são as placas, são as espumas. E aqui, esse daqui, eu usei nas costas, bem na lombar aqui, onde que eu fiquei com muita dor. Então, eu colocava essa placa aqui, que foi até minha física que trouxe pra mim, por trás, nas costas, bem perto ali do bumbum, eu colocava ela pra poder aliviar aquele edema ali. Porque o edema é onde foi mais machucado no momento ali da cirurgia, né? Onde foi mais trabalhado. Então, o corpo, ele começa a se cicatrizar e ele vai enchendo ali de líquido, né? Eu não sei como é que se chama esse líquido, não sou médica, mas vai enchendo ali de líquido, é isso que dá o edema, né? E aí, fica aquele inchaço cada vez mais duro, mais dolorido. Então, essas espumas, elas vão ajudar a não causar isso. E olha, foi o melhor pra mim mesmo, tá? Então, já separa aí tudo que tu tem de espuma em casa pra quebrar esse galho. E se precisar, bota na lateral, que teve uma época que eu botava nessa lateral toda aqui da cintura, dos dois lados. Bota na lateral, bota na frente. Onde você achar que tá doendo muito, tá dando muito edema, tu coloca ali, tá? E é claro, se seu médico falar que você precisa usar a placa, aí você vai ouvir o que o seu médico falou e usar a placa, ok? Isso daí é só um quebra galho pra quem não for usar a placa, não tiver necessidade, não gastar dinheiro a mais à toa, usa a espuma pra dar aquele, aquela ajuda, aquela aliviada. Bom, duas coisas aqui que eu já ia me esquecendo sobre as diquinhas, tá? Gente, voltando ao assunto do absorvente, outra coisa bacana também, as cintas, tu tem que usar direto, né? Durante três meses. Então, começa a machucar muito nas dobras aqui, na virilha, enfim, todas essas dobras da cinta, elas começam a incomodar muito. Eu fiquei, chega, cortada. Então, ó, o absorvente, tu pode colocar ali naquelas dobras também, por baixo da dobra, ó, que aí vai ficar pegando assim, ó, a dobra, não vai mais te cortar. Bacana, né? Outra coisa, durante o processo, no meu caso, eu fui entubada, né? Que eu tomei anestesia geral. Então, quando você volta da anestesia, você volta da cirurgia, você volta com um bendito de um pigarro. E minha amiga, você tosse, parece que você vai se estourar inteira, tá? É uma coisa terrível. E aí, o que que me passou, o meu médico me passou? Esse xarope aqui, ó. Eu acredito que não tem problema eu indicar pra vocês, tá? Porque ele é um xarope, né? Normal. Então, esse xarope aqui pra tosse, ó, alivia a tosse seca e irritativa. Foi ele que me ajudou pra caramba aí, nessa tosse, depois de voltar da cirurgia, que eu não tava aguentando. E é uma sensação horrível espirrar e tossir depois de tá cheia de ponta, né? Então, tu já faz o seguinte, já ativa esse sininho pra você receber o aviso dos próximos vídeos, porque ainda tem bastante conteúdo bacana pra gente conversar sobre a cirurgia, tá? E, claro, né? Deixa o like nesse vídeo aqui, porque eu dei bastante dica e truques bacanérrimos pra você se programar aí, tá bom? Combinado? E, ó, qualquer dúvida, me manda aqui nos comentários que eu vou responder tudinho, eu prometo. E qualquer coisa eu incluo nos vídeos também, se for alguma coisa que eu não pensei, combinado? E também quero falar, conversar com vocês do que eu tô fazendo de alimentação e de coisas que eu tô tomando pra manter o meu copinho e não gastar mais dinheiro, né? Nesse pós, eu já fui liberada pelo meu médico, eu voltei a fazer caminhadas, voltei a usar o Ozenpik, que é uma caneta emagrecedora aí, que eu vou conversar com vocês melhor no próximo vídeo. Eu descobri isso daí e botei em prática na minha vida, claro, com recomendação médica, meu médico aprovou e receitou, e eu quero conversar com vocês sobre isso, que eu voltei a usar pra manter o peso, e também sobre outras coisinhas que eu faço de vitaminas e tudo mais que eu uso pra poder manter aí, fibras, vitaminas, pra poder manter o corpinho e não ter que entrar na faquinha de novo, né? E semana que vem a gente se vê de novo, tá bom?